Pessoal, tudo tranquilo? Trazendo aqui pra vocês a atualização do IEP do mês, né? Sabem que todo mês vai ter atualização, beleza? Então, o IEP vai ser atualizado todos os meses. A gente traz aula nova todos os meses, com certeza. Beleza? Então, agora aqui, ó, vou entrar na Hotmart pra já direcionar você pro módulo e você saber quais são as aulas novas aqui. Vem comigo. Bom, eu já desci direto aqui para o módulo bônus 1, tá? Você tem aqui, né? Eu tô logado como aluno, então tem todas as aulas iniciais aqui, daí você desce lá embaixo nos módulos bônus, tá? Tem bônus 1 e bônus 2. Então, esse mês aqui, deixa eu voltar aqui pra mostrar pra vocês aqui, ó, no bônus 1. Aqui, ó, aulas novas desse mês. Uma Workforce, tá? 3720, que o Claudio recebeu aí na assistência dele e fez várias aulas aqui, ó, já é uma de cabeça de impressão ali, ó, tá? E daí vem aqui, ó, avaliando placa lógica, tá? Tá ali, ó, mostrando os componentes principais de placa lógica, o que você tem que observar. Sensor PW, né? A desmontagem do sensor PW, como chegar nele. Sistema cap e bomba, diferenças que tem em relação às impressoras de porte menor, tá? Essa aqui da Brother já foi do mês passado. Aqui, ó, cap e bomba, tá? Aqui já é a segunda parte, primeira parte foi mês passado. E depois a última aula aqui de atualização desse mês é este aqui, ó, muito importante, tá? Esse aqui é uma demonstração da HP, tá? Que o Claudio compilou aí pra trazer pra gente. Isso aqui, ó, conceito RGB e semi, né? Que é ciano, magenta e yellow, em relação à diferença do RGB, que é o red, green, blue, que é o vermelho, o verde e o azul. Então, vocês viram ali, né? O Claudio recebeu ali uma workforce, fez várias aulas, bastante coisa interessante que veio aí pra esse mês. E o último ali, que tá no bônus 2, é muito importante você assistir. assista com bastante calma, dá pausa, observa, volta, que é um conceito muito interessante. Que é a diferença, principalmente quem já trabalha com eletrônica há mais tempo, entende o conceito de antigamente das televisões, formação de imagens, cores primárias, secundárias, tudo aquilo que era o sistema RGB, que era o vermelho, o verde e o azul. Pro sistema de formação de imagem agora baseado em tintas, muda completamente. Então, às vezes a gente chama o ciano de azul, mas não é azul. A gente chama o magenta de vermelho, mas também não é, beleza? O único que se mantém é o amarelo, porque quando existe sobreposição de tintas, muda todo o sistema. Então, aquele vídeo ali, apesar de ser uma coisa que parece uma coisa oficial da HP, fazendo propaganda deles, mas tem conceitos técnicos bastante interessantes ali. Beleza? Atualização do mês de fevereiro pra dentro do IEP. Galera, boas aulas, bons negócios, qualquer dúvida, só chamar a gente no suporte. Grande abraço!